Nesta quarta, para embarcar nesta loucura, é preciso encarar muito treinamento. Arrume a bagunça do escritório. Deixe a correspondência em dia. Tente se equilibrar nas tarefas mais divertidas da TV. E boa viagem. Vai pedir pra sair? Cante se puder, nesta quarta, dez e meia da noite, no SBT. Tente se puder, nesta quarta, dez e meia da noite, no SBT.